Frutas, verduras, legumes, alimentos que são básicos no dia a dia das pessoas. Mas será que o consumidor se preocupa em higienizar os alimentos em casa? A minha esposa é bem criteriosa. Ela lava, coloca numa bacia, põe vinagre ali, põe as coisas e dá uma limpeza muito boa. Higieniza e já conserva dentro da geladeira, dentro dos potes, precisa ser cozido, a gente já adianta o processo e congela. Foi pensando na saúde de quem trabalha na produção desses alimentos, do consumidor e da população em geral, que o Ministério Público do Espírito Santo, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa aos Direitos do Consumidor, criou o Fórum Espírito Santense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. É importante a gente ressaltar que a utilização do agrotóxico no Brasil é permitida, mas existem regras. Regras quanto à quantidade de agrotóxico e quanto ao tipo de agrotóxico. Cada produto, para cada produto, é permitido um ou alguns tipos de agrotóxicos e ele tem que ser respeitado. A ideia é que frutas, verduras e legumes comercializados no Espírito Santo tenham todos os elos da cadeia produtiva identificados, aumentando a segurança para o consumidor, principalmente em relação à fiscalização do uso de agrotóxicos. Foram já celebrados 11 acordos com supermercados do Estado, no sentido de se a gente começar a fazer a identificação dos produtores, é um dos objetos do acordo. E qual a importância de se identificar o produtor? A importância é que a gente consiga chegar nesse produtor e possa fazer a orientação do produtor. O uso e devido do agrotóxico, ele atinge não só o consumidor que adquire esse produto, mas ele atinge a saúde do trabalhador, porque ele tem que estar utilizando o equipamento adequado, ele pode causar prejuízos ao meio ambiente, de acordo com a forma como ele é utilizado, e ainda a população em geral, a saúde da população. Então é um tema que tem consequências de várias faces, de várias searas, e é um tema que deve ser trabalhado e a gente tem uma preocupação muito grande.